Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês aí sobre a máquina que eu lavo o cajá aqui na roça, pessoal O sistema todinho da máquina, pra vocês entenderem Essa máquina lava o cajá muito rápido É, não tenho dúvida que ela não é nada barato Uma máquina dessa é bem cara, com certeza Ela é bem grande, deve ter aí uns 12 ou 15 metros de comprimento E é uma máquina que ela fica lavando, enrolando ali rapidinho aqueles roletes São vários, deve ter uns 20 roletes E na parte de cima tem 3 que trabalham ao contrário E nisso ela esfrega bem o cajá, é tipo escovando E ali tem um painel de controle, pessoal Ali controla a velocidade dos roletes lá que escova os cajás E tem várias funções aí, até mesmo um ventilador que seca ali rapidinho E tem esteira também, vou ligar pra vocês verem aí Ali cai o cajá miúdo Tem o médio na esteira do meio e o graúdo na última esteira Até balança tem, se quiser pesar cada caixa mesmo A mesma quantidade de peso em cada caixa Também pode, mas a gente nem usa balança não Olha que beleza Apertou ali, a rampa já caiu uma facilidade danada Mas tem que fazer investimento, né pessoal Essa máquina não é minha, eu ainda em breve vou comprar uma máquina Parecida com essa daí, mais barata é claro Mas é muito rápido Lavar isso na mão, pessoal Eu ia levar o dia inteiro, né Lavar nem a metade que uma máquina dessa lava E tem que ser muita gente E tá aí, a máquina de cajá Deixe seu like aí, até lá